Fala aí pessoal, beleza? Rafael X. Milk aqui, quem vem acompanhando o meu canal percebe que eu tô passando só vídeo de Marvel Future Fight, que é um jogo da Netmarble só que quem também tá por dentro dos jogos percebe que também tá pra lançar dia 25 daqui a algumas horas, Marvel Future Revolution é um jogo bem legal da Netmarble também eu vou estar jogando, vou estar fazendo conteúdo aqui pro canal também é um jogo um pouco similar assim ao Marvel Future Fight, bastante personagem aprimoramento individual deles, coleção de cartas, customização é bem bacana, com visuais bem interessantes e agora dia 25, tá pra ser lançado ele no servidor global até um tempo atrás ele tinha sido lançado no servidor pra jogar, a pessoa tinha que ter uma VPN e colocar na região do Canadá pra conseguir jogar ele só que eu aguardei esse tempo todo aí pra jogar aqui no servidor brasileiro mesmo com os nossos colegas aqui da América do Sul é... eu vou estar fazendo o conteúdo do jogo aqui vai lançar dia 25 e aí espero que vocês também se possível, se vocês gostam de Marvel Future Fight vocês vão adorar esse jogo é... é só baixar agora, tá disponível o app dele na Play Store pra baixar é um jogo pesado se você olhar, os requisitos mínimos dele é... são... já são bem altos em si já é... eu vou jogar ele aqui usando o meu S9 mas eu acho que vai ser o suficiente aí pra curtir bastante aí o... o jogo, os gráficos ele tem muita... é... cutscene assim com bastante efeito visual, muito eles tem bastante foco nisso daí e aí pelo visto aí promete, hein um jogo bem legal ainda mais com a Marvel lançando o Shang-Chi, o filme dele agora, né o trailer do Homem-Aranha aí, nossa mano do céu, tava todo mundo esperando e um trailer assim já deixa a gente tão hype, né mas é... é isso aí pessoal tá pra se iniciar aí uma nova fase aí dos gamers da Marvel quem quiser pular no trem aí e jogar com nós eu vou tá criando a conta aí em breve e postando aqui conteúdo pra vocês, tá se inscreve no canal pra ficar por dentro aí de notícias e de conteúdo aí que eu vou estar trazendo pra nossa comunidade aqui do Brasil é... tenha uma boa noite e é só isso tchau